Um copo de leite e biscoitos Certa vez, um jovem, muito pobre, que vendia bombons de porta em porta para juntar dinheiro para pagar os seus estudos, estava com muita fome. Ele havia passado o dia todo na rua e como só havia ganhado uma moeda, ficou o dia todo sem comer. Sem forças para seguir em frente, o rapaz decidiu que, em vez de tentar vender os bombons, iria pedir um pedaço de pão ou um pouco de comida na próxima casa que batesse. No entanto, ele ficou com vergonha ao ver que uma linda e educada jovem atendeu a porta. Então, no lugar de pedir algo para comer, ele pediu apenas um copo d'água. A moça percebeu que o jovem estava com fome e lhe trouxe um grande copo de leite e alguns biscoitos que sua mãe havia feito. Ele comeu e bebeu bem devagar. Depois, perguntou Quanto te devo, moça? E ela respondeu Você não tem que me pagar nada. Meus pais me ensinaram a ajudar o próximo. Sem jeito, o garoto agradeceu Nossa, muito obrigado então. Agradeço a você e a seus pais. Deus os abençoe grandemente. O jovem deixou aquela casa não só com a barriga cheia, mas também com a fé renovada. Ele voltou a acreditar em Deus e na bondade das pessoas. Antes daquele copo de leite e dos biscoitos, ele havia decidido que iria abandonar o sonho de fazer faculdade de medicina, por causa das dificuldades que estava vivendo. Mas aquele gesto de bondade o reanimou profundamente. Dez anos mais tarde, aquela moça adoeceu. E os médicos locais não sabiam o que fazer, já que a doença era muito grave. Então, decidiram encaminhá-la para o hospital da Cidade Grande. O médico de plantão, naquele dia, era o doutor Mário Silveira, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando ele soube que a moça vinha do povoado onde ele cresceu, algo tocou o seu coração e rapidamente foi ver a paciente. O médico, então, reconheceu aquela moça e imediatamente começou a fazer tudo o que podia para salvar a sua vida. O doutor Mário passou também a dedicar os seus dias de folga para dar mais atenção à paciente. Porém, ele não disse nada a ela sobre o encontro que tiveram há dez anos. Depois de muita luta, enfim, conseguiram vencer a doença. Ao receber alta, ela foi para a casa feliz, mas ao mesmo tempo com o coração apertado, pois imaginava que teria que trabalhar o resto da vida para pagar aquele tratamento tão longo e caro. Quando ela entrou em seu quarto, sentou-se na cama e abriu a carta de cobrança do hospital. E, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o que estava escrito naquele papel. Tratamento 100% pago há muitos anos, com um copo de leite e um prato de biscoitos. Assinado, doutor Mário Silveira. Só então, aquela mulher se lembrou do menino que havia batido em sua porta em busca de um copo d'água. A partir daí, ela passou o resto de sua vida ajudando crianças carentes que não tinham condições de ter um futuro melhor. Conhecemos a caridade nisto, que Ele, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, Como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, versículos 16, 17 e 18 Que Deus te abençoe. 1 João 3, versículos 16, 17 e 18